E aí pessoal do YouTube, beleza? A pedido do meu amigo Gabriel, eu vou estar realizando essa videoaula de hoje de como editar um vídeo no Camtasia Studio Bom, primeiramente vocês abrem o Camtasia, né? E vocês em File, Import Media, que é pra importar o vídeo que vocês queiram que vocês querem colocar aí Bom, deixa eu ver o vídeo aqui, pode ser esse daqui Daí vocês arrastam até a linha do tempo Dão sim Aqui é a dimensão que você quer Então, a dimensão é 1280x720 Então vem aqui e escolhe aqui 1280x720 YouTube HD aqui, ó Beleza, então, você dá um OK E aqui tá a linha do tempo com o áudio e o vídeo Bem, se o seu vídeo não estiver fazendo o vídeo com o microfone E você quiser colocar uma música Você vem no mesmo lugar aqui File, Import Media Escolhe uma música aqui Deixa eu ver se tem uma música aqui Pra escolher Eita Minhas músicas, um exemplo Daí você quer Você coloca abrir E você arrasta até aqui Se você não tiver áudio, né? Porque se tiver áudio, vai ficar junto Daí, ó Fica meio Estranho, né? Junto do seu áudio E aí, pessoal, bela? Daí vai atrapalhar Se você tiver com o microfone, eu não aconselho eu colocar a música Senão Dá Atrapalha um pouco a sua voz, assim Não dá pra pessoa te ouvir direito Bom Aqui eu vou ensinar agora como fazer Colocar efeito no vídeo Bom, você vem aqui Primeiro você escolhe uma imagem Que você quiser O mesmo processo Você vai lá Escolhe uma imagem Import Media Escolhe qualquer imagem aí Qualquer uma Você coloca Tipo Por exemplo, escolheu essa imagem Daí você Coloca ela aqui Antes Tá vendo? Daí aqui, você vem transito Desculpa o meu inglês Que não é muito bom assim Daí aqui tem vários efeitos pra vocês, né? Bom Você escolhe um Por exemplo, eu quero esse daqui Daí você arrasta Você pega o efeito Clica e arrasta pra cá Daí você solta aqui Viu? Daí ele tem o Coloca o efeito Tá vendo? Beleza, então É Se você quiser escrever alguma coisa Você vem título Título Eclipse Daí você vem ADD Título Eclipse Você escreve aí O que você quer assim Beleza? Eu não quero escrever nada E... Bom, aqui Você pode dar Você tá lá vendo o vídeo Se achou alguma coisa Importante Assim que você quer dar zoom Assim, ó Bom, você quer dar zoom aqui Daí você vem zoom Anypan Clica aqui ADD Campern Daí você vem E arrasta E arrasta Você vem e arrasta Pra parte que você quer dar um zoom Por exemplo, você quer dar zoom Aqui pra pessoa Seguir no Twitter, né? Você vem aqui Você dá um zoom aqui Você vai fechar no quadrado Entendeu? Até ficar do seu gosto Assim, o que você quiser Dá o zoom Daí você Daí você volta Normal pra desfazer o zoom Senão a sua tela vai ficar assim Até o final do vídeo Se desvolta normal assim Que vai ficar assim, ó O download do Advanced System Care E depois que vocês tiverem feito o download do Advanced System Care Vocês façam o download do Seclimate Eita Não, é porque Ó, você tem que fazer Faz lá o zoom Deu zoom Daí você solta Daí na hora que você quiser Tirar do zoom Daí você volta novamente Você tem que soltar o vídeo, entendeu? Daí tá Daí você quer adicionar um balão assim Pra falar Pra escrever alguma coisa Vocês podem tá adicionando aqui em Calutes Ou vocês em Não sei qual que é a versão do cartaz de vocês Vocês podem vir em tools Que tem tudo isso que tá aqui Que eu tô clicando, beleza? Daí vocês Ajeitam o balão De vez em que vocês querem E Vocês querem O que vocês quiserem, né? Ah, se você quiser qualquer coisa lá Dá um Enter Beleza? Já tá, já Dá um Enter Daí você pode soltar o vídeo aqui, ó A lá se diz Vocês vêm nem para dois Achou que ficou pouco tempo o balão? Então você vem aqui E Puxa o balão assim Até como você quiser, entendeu? Se você quiser deixar até o final do vídeo também Você puxa ele inteiro assim, ó Desde o começo até o final, beleza? É o que vocês querem aí Que fique o balão Vocês ajustem o que vocês quiserem Então vamos lá Aqui é a cor, né? Se você quiser que for vermelho Preto Preto Não vai aparecer as letras, né? Amarelo, sei lá Se vocês querem que fique Aí é Use vocês Aqui é a ponte da letra Que é o tamanho É isso aí É isso aí Vocês podem vir aqui Um cursor também Tá vendo? Vocês colocam quando vocês querem O cursor Os efeitos que vocês querem Aqui é com Aqui é feito Quando você clica com o botão esquerdo Por exemplo Eu coloquei esse efeito aqui Esse efeito aqui E com o mouse direito Eu coloquei esse Por exemplo, né? E a bola é maior Daí você solta o vídeo Vai ficar com o Tá vendo? Fica vermelho Depois que vocês fizeram o download Quando você clica Aí, ó Tá vendo? Bolinha vermelha É isso aí É o efeito do mouse Tem vários efeitos aqui Mas os principais Foi esse que eu falei agora Deixa eu ver aqui Quanto que tá aqui E é isso aí, pessoal Acho que A partir disso que eu mostrei aqui Pra vocês Espero que vocês tenham Gostado, aprendido Tudo aí Deixa eu ver se tem Alguma coisa importante Aqui pra falar pra vocês Aqui no áudio, né? Aqui se você achou Que o volume ficou muito baixo Da sua videoaula Você pode dar o Volume Up Então ele vai aumentar Quantas vezes você quiser O volume da sua videoaula Se você quiser assim, ó Ele não vai dar Mas vocês entenderam, né? Aqui é pra baixar o volume Se você achou que ficou muito alto Uma coisa assim Você coloca Aqui pra baixar o volume Aqui é pra aumentar, beleza? E... Acho que é isso aí, pessoal É isso que eu quero passar pra vocês Só isso aqui Que é importante Que vocês não mexam Deixa a mesma coisa aqui Beleza? Então... É só isso mesmo, pessoal Espero que vocês tenham gostado E... Se vocês puderem Dá uma passadinha rápida aqui No meu blog Tem várias coisas legais Aqui pra vocês É... O menu Tá grande aqui Tem várias coisas Tem jogos A PC Tem um monte de coisa Assine o nosso feed aqui, pessoal Vote no top 30 Beleza? Tem um monte de coisa Pra vocês mesmo E... Siga a gente aqui, né? O blog Queria pedir pra vocês divulgarem também Se vocês acharem legal Tem várias coisas Tem antivírus Tem... RPG... Jogos de RPG Tem uma parada que top Tem um monte de programas Aí tem dicas pra vocês Beleza? É isso que eu queria falar pra vocês E até a próxima, pessoal E quem falou foi o Felipe E aí, pessoal Voltando aqui Esqueci de um assunto muito importante também Que é como salvar o vídeo, né? Você já tá com a cabeça Essa foi a videoaula Que vocês estão assistindo agora, né? Que eu tô editando Eu ia editar Aí eu lembrei Que eu esqueci, né? E aí, pessoal do YouTube, beleza? Aí, a videoaula Daí é o seguinte Deixa eu botar aqui Pra vocês salvar É o seguinte Vocês vem file Solve project us Não Uh, pera File Produce and cherry Vou dar um ctrl-p Vocês vem aqui em Custom and settings A medida, ó Lembra? Que eu falei A dimensão é do 1280x720 Ainda tá aqui Vocês avançam Escolhe O formato que vocês quiserem Aí, opcional E vocês Dão a avançar Aqui é a dimensão Não deixa a mesma, né? Caso não esteja Coloque aí Se você quiser Incluir marca d'água Mas eu não quero Vocês vão avançar Avançar E concluir Mas eu não vou concluir Porque eu não editei A minha aula ainda, né? Acabei de fazer E voltei aqui pra Falar desse assunto, beleza? Então é isso Pessoal Até a próxima Eu vou editar aqui E já vou mandar pro YouTube Falou!